Dois irmãos foram presos, suspeitos de participar de um grupo que invadiu quatro casas em Sabará, na região metropolitana de Guerra. Segundo as vítimas, os homens roubaram e ainda estupraram, gente, uma mulher e uma adolescente. Alerta agora de violência na sua tela. Ele chegou falando, isso aqui é um prostíbulo, isso aqui é uma casa de prostituição, o que só tem mulher. Eu falei, não. E ele me batia muito com o facão. O desabafo é de uma das oito vítimas de uma padrilha violenta. A dona de casa, irmãos, sobrinhos, as filhas e a mãe dela foram atacados na madrugada de sábado, nas casas deles, uma região de sítios em Sabará. De acordo com as vítimas, cinco homens armados de revólveres e um facão invadiram o terreno, renderam os moradores e fizeram um arrastão em quatro casas. Além dos roubos, eles ainda agrediram, amarraram as vítimas e ainda estupraram uma das mulheres e a filha dela de 13 anos. Na fuga, a mulher foi levada como refém e deixada num bairro próximo. A matriarca da família de 74 anos, que também não será identificada, foi trancada em um quarto. Ela foi a primeira a ser rendida. Quando eu levantei da minha cama, que eu abri a janela assim, e que eu fui olhar assim, que ela vai, que já chegou, que parece que eu estava abrindo a parede, ele apareceu assim depressa, e pôs ela na minha cara e me pegou. E eu tinha que ficar assistindo com as barbáries, com as barbáries. Nesta segunda-feira, a polícia prendeu dois dos suspeitos, que são irmãos. O mais velho, Fernando Lélis Oliveira da Silva, de 24 anos, foi identificado pelas vítimas como um dos estupradores. O outro, William Marcos de Oliveira da Silva, de 21, também estaria envolvido em outros roubos na região metropolitana. Com eles, a PM encontrou aparelhos eletrônicos, celulares, pares de tênis e dois revólveres calibre 38 com munição. Os dois têm passagens por crimes em situações anteriores, incluindo tráfico de drogas, roubo, inclusive homicídio. Realmente, é uma quadrilha, ela age de forma violenta, um grupo de aproximadamente cinco pessoas. Durante as nossas diligências, nós conseguimos identificar esses dois irmãos e autores dessa situação que ocorreu no último sábado. E as nossas diligências e o serviço de inteligência, ele continua aí em busca de mais informações que possam nos levar aí aos demais autores. Não solta não, gente. Não deixa preso, senão não adianta, ela vai enxugar gelo. Olha, vocês ouviram aqui essa fala, eu quero que separe essa fala pra mim, pra gente poder repetir ela daqui a pouquinho, porque eu quero chamar a sua atenção pra um caso como esse. Ali, quem tá pedindo socorro é uma mulher que foi estuprada, né? Não só essa mulher, mas também uma adolescente que foi estuprada e que vai levar essa marca aí pro resto da vida. Agora é meio-dia e 36, o senhor que tá ligando a televisão agora, a senhora é minha amiga, nós mostramos um caso aí de bandidos que entraram em casas em Sabará pra estuprar mulheres. Pra estuprar mulheres. E aí eu te pergunto, nós estamos ao vivo no Facebook, aqui nós não temos o você é o nosso sensor, é você que dita aqui as nossas regras. Então eu quero que você participe comigo no Facebook e diga, o que que uma dupla como essa merece? Porque eu quero dizer o seguinte, olha, essas pessoas que ficam pensando aí, né, direitos humanos, direitos dos humanos, eu quero saber se os direitos humanos, se eles visitaram essa mulher aí, porque essa mulher que aparece na reportagem, ela tá pedindo pelo amor de Deus pra que a justiça não solte esses animais, pra que a justiça mantenha esses canalhas presos. Vamos ouvir o que essa mulher falou, eu quero chamar aqui no telão, ó, solta pra mim o que ela diz. Não solta não, gente. Não deixa preso, senão não adianta, ela vai enxugar gelo. Gente, não solta não. Não solta. Isso é a fala de uma mulher que foi estuprada, que teve a intimidade dela violada. Nós estamos falando de uma mulher que vai levar isso pro resto da vida. Não só ela, mas uma adolescente também. Então a polícia, a polícia faz o trabalho dela, a polícia prendeu ali, ó, esses canalhas aí estão presos. Canalhas que nem na cadeia tem ambiente, porque duas, dois nadas desse aí, quando eles caem na cadeia, eles não têm o respeito nem dos outros bandidos. Então são canalhas, são vagabundos, são estupradores, são animais, da pior espécie possível. Então, eles merecem um carinho, mas o carinho eles vão receber na cadeia. Eu quero chamar a atenção é dos direitos humanos. Essa turma, aí divide a minha tela aqui, meu tio, que eu quero falar olhando pra essa turma que defende o bandido. Pra essa turma que fica sentada no ar condicionado, num lugar carpetado, bonito, discutindo o sexo dos anjos. Porque, na verdade, eles são muito bons, é pra discutir a vida dos outros, né, pra discutir o que, quais são os rumos que a humanidade deve seguir. Né, só discutem o sexo dos anjos. E vocês sabem de quem eu estou falando. Quais são os profissionais aí que gostam muito de interferir e dizer o que é o certo e o que é o errado. O pessoal que termina com logos aí, né, a fala aí, a profissão termina com logos. Logos, sempre logos. Então, é o seguinte, eu quero dizer pra vocês que essa fala dessa mulher foi uma mulher que foi abusada, teve intimidade violada. E ela pede pra que a justiça, porque a polícia prende, a polícia faz o trabalho dela. Mas aí vem o tal do habeas corpus, ah, porque não tem espaço pra manter preso, ah, porque não é reincidente, é a primeira vez. São N motivos pra soltar esses canalhas. Então, eu gostaria que, se vocês não respeitam o que nós estamos falando aqui, o que nós temos pedido aqui, se vocês não conseguem respeitar isso, eu queria dizer pra vocês, pra respeitar ao menos vocês da justiça e de Sabará, sobretudo, pra que vocês respeitem ao menos um apelo como esse, de uma mulher que sente agora, na pele, o que é cair na mão de um cafajeste, de um canalho, de um bandido como esse. Que vocês respeitem a dor dessa mulher, deixa eu ouvir de novo, eu quero que você comigo aí acompanhe, eu quero que você participe, participe, me diga, me diga exatamente o que que deve acontecer com uma dupla como essa que foi presa. Vamos ouvir aqui, olha, aqui na tela, mais uma vez, o apelo. Não solta não, gente, deixa preso, senão não adianta, ela vai enxugar gelo. Não solta não, deixa preso, porque senão é enxugar gelo. No meio dia 39, né, a senhora que está agora sintonizando aqui no Alterosa Alerta, nós estamos aqui, é pra isso. É pra defender a senhora que está em casa, porque amanhã pode acontecer com a senhora também, Deus nos livre e guarde. Mas a senhora é tão vítima, tão vulnerável contra essa mulher que apareceu aqui na reportagem. Nós estamos aqui pra defender o seu direito de segurança.